A polêmica da coluna de Gilberto Gibellé Daí bom dia, daqui é o Fiupanda Bem vindo na Angola Record, subscreva no canal e deixe o like A coluna de Gilberto Gibellé Se tornou um dos assuntos mais cutucados na internet angolana Basicamente está nos populares O que acontece é que Gilberto Gibellé é um jogador da seleção angolana Sempre que está aqui para começar um jogo da seleção Ele põe uma música nessa coluna E começam a dançar com os seus companheiros Só que nesse momento Essa coluna acaba por se tornar O ponto de atração de todos os internautas Do nosso país Angola Aqui frisar primeiro que alguém tatuou a coluna E o nome de Gilberto Gibellé Mas não foi identificado quem é Segundo é que essa coluna está a ser comparada Com o próprio Johnny Berry Terceiro é que supostamente outra seleção Também estão a imitar isso E estão a trazer colunas maiores Que a coluna do Gilberto Gibellé E o Gilberto Gibellé falou o seguinte Não marquei, mas ganhamos Obrigado Angolanos Então o que você tem a dizer sobre isso? Para você, essa coluna realmente faz a seleção ganhar Ou nem por isso? E aqui frisar que muitos famosos estão apoiando a seleção Através dessa coluna Então divulgamos que no Angola Recupra Eu vou ter 5 mil quantos Agora vamos ter divulgado em todas as plataformas digitais E nos nossos vídeos Precisa de internet? A FM Telecom está com grande promoção Internet rápida e baixo custo Sem pagar mensalidades Pague apenas a instalação Está em toda parte de Luanda Liga já 934-689-004 E aí